Música Meu nome é Mel Gonçalves de Oliveira. Esse é o meu nome, o nome que eu escolhi pra mim. A minha cabeça é uma cabeça de mulher, é um menstruo. Eu sou Laerte. Laerte é um nome feminino também. O meu pai tinha pavor, pavor, pavor assim, declarado do Neymato Grosso. Acho que na cabeça do meu pai, o maior medo dele era que o filho dele chegasse próximo de algo semelhante àquilo, né? Enfim. Estava se travando um combate no Brasil. Era um momento assim, que a ditadura militar era extremamente agressiva. E eu tive que me manifestar exatamente naquele momento. Eu estou nesse filme para desvendar os mistérios que rondam. Rogéria, seu Astolfo Barroso Pinto. Eu não gosto muito de dizer que eu sou homossexual, heterossexual ou bissexual. Eu sou uma pessoa que vive a minha sexualidade dessa forma. Meu nome é João W. Nery e sou considerado o primeiro trans-homem operado no Brasil. Eu nunca vou ser uma mulher. Mas lógico, óbvio, que eu nunca vou ser um homem. Você tem que imaginar que a fonte disso é o modelo de classificação, porque é baseado no que tem entre as pernas. Eu digo que daqui a 200 anos eles vão achar nós uns primitivos, né? Quer dizer, classificar as pessoas em função disso. Eu não quero o estereótipo do masculino, eu não quero o estereótipo do feminino. Eu quero muito mais é descobrir uma maneira única e minha de ser. Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Rir pra não chorar Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Rir pra não chorar Rir pra não chorar E aí Legenda Adriana Zanotto